Encontros do Samba está de volta na TVE Até o carnaval, as noites de sábado vão ser de alegria, tradição e muito samba aqui na TVE A cada programa vamos receber escolas de samba de Porto Alegre e da região metropolitana Que nos contarão como está sendo preparado o seu carnaval de 2013 E no primeiro programa, Acadêmicos de Niterói e de Canoas Filhos da Candinha de Porto Alegre A Pinto de Ouro de Tapes E Imperatriz Leopoldense de São Leopoldo Encontros do Samba, neste sábado, sete da noite